Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um bolo de arroz integral no liquidificador. Esse bolo não contém glúten e não contém lactose. Os ingredientes, uma xícara e meia de arroz que você vai deixar de molho na noite anterior, pelo menos umas 10, 12 horas, 4 ovos, um vidrinho de 200 ml de leite de coco, o leite de coco pode ser substituído pela mesma quantidade de iogurte ou de coalhada, uma colher de fermento para bolo, 3 quartos de xícara de óleo e uma xícara de açúcar mascavo que pode ser branco também e uma pitadinha de sal para chamar o sabor. Primeira coisa antes de tudo, vamos ligar o forno para ele já estar pré-aquecido na hora que nós vamos fazer. Ligado o forno, nós vamos colocar os ingredientes todos dentro do liquidificador. Ligado o forno, 3 quartos de xícara de óleo e uma xícara de açúcar mascavo e um vidrinho de 200 ml de leite de coco. E agora os ovos taipiras, quebrados sempre um a um, porque se algum deles estiver estragado, não perde os outros anteriores. Uma pitada de sal, uma colher bem cheia de fermento, uma colher de sopa bem cheia de fermento e finalmente o arroz. Para quem gosta, uma colherinha de chá ou de café de canela vai dar um sabor todo especial no bolo. Agora nós vamos bater, depende da força do seu liquidificador, até ele ficar uma massa bem homogênea. Enquanto os ingredientes batem todos no liquidificador, nós vamos untar a forma. Depois disso, despejar na forma. e levar para o forno pré-aquecido. Então, o tempo necessário para assar esse bolo é entre 35 e 45 minutos. Isso vai depender do seu forno. Esse forno aqui, eu calculo que com 40 minutos ele vai ficar bom. um 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.